Douglas, boa noite, tudo bem? Como vai? Boa noite, Anderson. Tô ótimo. E com você? Tô ótimo também, graças a Deus. Douglas, a gente vai começar a nossa live agora. Eu só queria antes falar para todos que estão nos ouvindo quem é o Douglas e o que estamos aqui fazendo. O Douglas é um profissional extremamente capacitado, como está atrás dele, ele está em uma empresa de consultoria chamada PDCA. E o Douglas é um consultor de negócios, de sistemas e qualidade de relacionamento com o cliente. Ele é graduado em administração de empresas, com MBA em gestão empresarial, sistema de informações pelo CAD da UF e com mais de 15 anos analisando processos e identificando oportunidades de desenvolvimento de negócios e empresas financeiras e no ramo de telefonia. Experiência no mapeamento de processos sistêmicos, no desenvolvimento de controles e na implementação de ferramentas de medição e monitoramento voltados à melhoreia de performance do negócio. Ele tem conhecimento de modelagem de processos de negócios e gerenciamento de projetos. Douglas, um prazer recebê-lo. Obrigado por ter nos fazer companhia nesse momento. Obrigado a você, Anderson, pela oportunidade e pelo convite. Perfeito. Douglas, hoje a gente vai falar sobre alguns temas que são muito caros, ainda mais nesse momento. Primeira coisa de tudo que a gente vai falar é a parte de relacionamento de inovação e eficiência dentro desse novo mundo que vivemos, ainda mais pós-pandêmico. Pois é, Anderson, esse momento que nós estamos vivendo, ele é muito, no meu entendimento, ele tem acelerado muitas oportunidades que talvez, se nós não estivéssemos vivendo esse momento de pandemia, ele teria esperado mais um pouco. Quando a gente fala de inovação, o conceito, a base dele é aquilo que é novo, coisa nova, novidade. Então, a gente tem a tecnologia cada vez mais se aprofundando nisso. E eficiência é você fazer mais com menos. Então, você fazendo muito mais coisas com menos tempo, de preferência. quando foi decretado o estado de pandemia mundial, as empresas precisavam continuar a existir, mas em vários locais foi decretado lockdown, para as pessoas ficarem nas suas casas, até o mundo, os governos e as agências de saúde entenderam o que está acontecendo. E seus colaboradores precisavam continuar trabalhando, distante dos escritórios, e criar o seu hábito de produzir, de produção. E as atividades normais agora devem ser feitas à distância, por conta de toda essa realidade que nós vivemos. E as ferramentas de vídeo, que foram disponibilizadas, N ferramentas foram disponibilizadas por N plataformas, expuseram a privacidade individual das pessoas. Porque agora você está na sua casa, precisa fazer uma reunião, e você pode fazer essa reunião na mesa da sua cozinha. E aí você está fazendo aquela apresentação, que o seu chefe pediu para você fazer, porque os projetos têm que continuar, e o áudio dele está aberto, porque ele esqueceu, porque a pouco o cachorro dele começa a latir. E aí você já imaginou, você está no meio da reunião, ou está no meio daquela entrevista, fechou a porta, avisou para todo mundo, aí abre a porta, vem lá seu filho pequenininho querendo brincar com você no meio da entrevista. Ou no meio de uma reunião importante. Como foi aquele caso do jornalista do BBC, né? Isso, exatamente, exatamente. Então é uma coisa muito nova, passamos, e aí nós tivemos que nos adaptar e aceitar que o improvável, e eu acho que agora, de agora em diante, vai passar a ser a nossa realidade, e tendo o vídeo como comunicação do nosso cotidiano, até pelo próprio WhatsApp hoje, a gente usa o WhatsApp para fazer ligação, mas eu já recebo várias ligações vídeo a vídeo, no WhatsApp. As pessoas querem me ver, entendeu? E as pessoas vão buscar mais conhecimento. Mas, Douglas, isso é importante também, porque a gente tem que entender, e é uma coisa legal que você trouxe agora, que o mecanismo utilizado, a forma de se relacionar, mudou. Mas a relação, olhando no olho, não modificou. A gente só está virtualizando um contato, mas a questão da relação pessoal tem que ser mantida. Exatamente, exatamente. As pessoas continuam tendo a necessidade de saber que, do outro lado, não tem um robô, não tem um ET, tem um ser humano do outro lado. Douglas, dentro desse ambiente novo, algumas oportunidades vêm surgindo, e algumas também formas de concretação vêm se modificando. Hoje você faz entrevistas em videoconferência, você não mais precisa se deslocar, ir para outros locais para você fazer entrevistas, para você conhecer o candidato, para você entender aquela pessoa que vai trabalhar com você, e, às vezes, nem para você conhecer aquela pessoa que vai ser concretada. Você pode concretar a distância, você não precisa mais ter aquela pessoa na sua estrutura física e, às vezes, nem em estrutura física. Então, como você entende essa modificação de paradigma que a gente está vivendo? Então, é uma mudança cultural nas organizações, porque para a metodologia de contratação, é aquele processo de você lançar a oportunidade, fazer a busca pelo candidato, esperar pela inscrição, fazer um agendamento de entrevista, ter um acordo com a convivência e a conivência lá do entrevistador, e o entrevistador precisar reservar um momento dentro da empresa, uma sala de reunião, que, às vezes, é super disputado, para fazer aquela entrevista presencial, e, às vezes, o candidato chega lá e fica aguardando muitas horas lá o entrevistador. E, com as ferramentas virtuais, você cumpre boa parte desse ritual de lança oportunidades, você busca o candidato, agenda a entrevista, só que, hoje, você consegue agendar essa entrevista, às vezes, com maior agilidade. Às vezes, a gente faz uma triagem de um candidato e a gente entra em contato com ele e pergunta logo, Vem cá, você está disponível? Você acha que você conseguiria fazer essa entrevista agora com a gente? Ah, consigo. A gente manda um convite de uma plataforma virtual, o candidato recebe esse convite do outro lado, e, de onde ele estiver, numa praça, em casa, em qualquer lugar que a gente estiver, a gente faz essa entrevista com ele, obviamente, buscando as percepções do que a gente tem, buscando dentro da oportunidade que a gente tem disponível. E, dentro desse resultado que você cria numa entrevista dessa, existem alguns cuidados que têm se tomados das duas partes, correto? Porque o entrevistador e o entrevistado, ele tem que entender o objetivo profissional daquilo. Tem que ser entendido que não é um simples bate-papo que fazemos de nossa vida pessoal. É uma entrevista profissional. E tem que ser tratada como tal, com seriedade. Não importa o local, mas importa a forma e a conduta que as pessoas vão ter dentro daquele ambiente. Correto, Douglas? Sim, exatamente. Exatamente. O que importa, e isso não se perde, é você, dentro daquela oportunidade que está disponível, analisar a postura do candidato, o que ele tem de mais adequado dentro da formação dele. Então, são coisas importantes que a gente vai continuar analisando. Agora, obviamente, a gente espera que o candidato esteja com uma vestimenta adequada, esteja devidamente composto. Até para essa conversa, que ele vista, ela não precisa ser informal. Ela pode, ela é um rito formal que tem que ser cumprido para a empresa aceitar ou não aquele candidato. E como essa parte vai ser importante, a gente está demonstrando, em meio a uma pandemia, onde mudou-se paradigmas, a gente está demonstrando como as pessoas têm que se portar, como a ferramenta modificou, mas a maneira não se modificou. E mais, aprimorou-se que hoje você não precisa mais contratar quem mora perto de você. Hoje você pode ser uma mão de obra especializada longe, então você cria uma gama maior de profissionais que você pode contratar. Então, a pessoa tem que estar preparada para esse tipo de entrevista, não é, Douglas? Exatamente. Exatamente. Hoje, com a modernidade, e nós gostamos da tecnologia, por isso que, que até o, eu vou até fazer um esgabado do próprio Portal Resolve, que vem preencher várias lacunas nesse sentido. eu sou um admirador do Portal por causa disso, de a gente preencher essas lacunas de, em qualquer momento, a gente pode receber uma informação de que quer ser entrevistado, que é alguém que quer te conhecer dentro daquela, de uma oportunidade que exista para você preenchê-la. Perfeito, Douglas. Douglas, e como é que é? Me fala um pouco sobre essas oportunidades. Descreve um pouco essas oportunidades que podem surgir desse novo ambiente, dessa nova forma de você se relacionar, contratar, e realmente profissionalmente, não só pessoalmente, como era feito antigamente pelas redes sociais. Pois é, eu, eu, na minha, no meu, na minha particularidade de entendimento, é, o modelo de descrição de oportunidade, ele continua tendo que ser bem claro. Eu, na minha, ao longo da minha carreira, já tive oportunidade de olhar algumas, algumas várias descrições de oportunidade de emprego, e às vezes você chega no meio da descrição, uma coisa não fala com a outra. A descrição é para, por exemplo, você tem o nome do cargo, você tem o resumo da descrição do cargo, se coloca uma breve descrição, você diz lá que tipo de responsabilidade aquele cargo tem, você espera que tenha clareza, e muitas vezes o cargo está exigindo que o cara, que o candidato seja júnior, que esteja em início de carreira, que tenha uma experiência, uma experiência absurda. Resumo das qualificações, elas têm que ser muito claras. Uma atividade que é feita de administração, ela tem que ter os cargos para profissionais que tenham competências daquelas áreas correladas da administração. Os deveres e responsabilidades têm que estar bem claros, né Douglas? Exatamente, tem que estar muito claro que nível de profissional você está esperando, porque muitas vezes a gente não está esperando que o profissional ele seja o supra-sumo, o entendedor de tudo. A gente espera que ele conheça os processos e dali ele contribua para a empresa para o crescimento. O mais importante, Douglas, é você estar atento a essas novas ferramentas que vão surgindo para você estar sempre ambientalizado com essa nova forma de se relacionar. Exatamente. Que é o grande ponto aqui hoje da grande série da questão. é a forma de relacionar ele virtualmente, mas mantendo as mesmas diretrizes, mesmos processos que a gente já vinha fazendo há anos de forma pessoal. Exatamente. Exatamente. Até o próprio processo, Anderson, de candidatura, quando o candidato identifica na pesquisa dele que tem uma oportunidade de emprego que ele vá buscar que ele se identifica nas qualificações dele, na formação, que ele se entende que é que é que é que é viável ele se candidatar para aquela oportunidade, participar de uma entrevista, ele também tem que ser crítico nisso, porque muitas vezes o recrutador ele recebeu essa descrição de um gerente ou de um diretor e ele tem que simplesmente fazer uma redação do que é esperado. Eu já tive oportunidade de trabalhar numa consultoria onde a gente tinha um consultor que a formação dele era de educação física e o cara era pós-graduado em administração, o cara era fenomenal, o cara inteligentíssimo, o cara conseguia atingir os objetivos dos projetos porque o cara era muito inteligente, entendeu? E muitas vezes a gente quer procurar um engenheiro de produção para fazer um porque ele só tem aquela não estou dizendo que não existe a capacidade, mas só tem a graduação e a gente acha que o engenheiro de produção ele vai resolver todos os problemas da empresa. Então a gente tem que fazer essa ponderação por capacidade de querer aprender. Então o candidato tem que ter em mente que se candidatar uma oportunidade vai muito além de ser entrevistado e ter sucesso na conquista da oportunidade porque na vida tudo muda. Então nada é estático, a gente passa por várias intempéries da vida e a gente tem que estar preparado para isso. Douglas, como é importante, agora a gente chegou num ponto muito legal da nossa conversa aqui hoje. Douglas, por que então eu devo me candidatar e se essa ou aquela oportunidade é para mim? Porque você tem porque você primeiro você vai fazer a sua autoanálise, né? Você vai fazer uma autoanálise não pelo só pela vontade de querer estar naquela ou nessa empresa e entender que aquela oportunidade ela tem a ver com o seu perfil. Até porque a gente continuou falando de uma coisa que é muito importante na vida de todos que é o tempo, né? E a tecnologia ela conseguiu fazer com que as 24 horas do dia ela praticamente se triplicasse, quadruplicasse, né? Então, antigamente quando eu comecei a minha carreira lá no início dos anos 2000 no mundo corporativo a gente ainda falava assim um pouco de que 12 horas de trabalho era aceitável. Hoje em dia a gente já acorda e pega o celular quando vai ver tem um monte de mensagem de trabalho e você vai vivendo. Então, a tecnologia ela aproximou tanto, ela encurtou tantos caminhos que a gente para se candidatar uma oportunidade a gente tem que ter muita consciência de que aquela oportunidade ela tem um mínimo que se encaixa dentro do seu perfil. E não é só o financeiro hoje? Não, não é só o financeiro. Não é só o financeiro. Não é só o financeiro. Porque se a gente for contar só com o financeiro a gente fica pulando de lugar em lugar e vai ser infeliz a vida inteira. É verdade, não é verdade. É o que o Douglas falou é importante que profissionais tem que buscar a realização pessoal não só financeira. Claro que a parte financeira também é importante. E falando em parte financeira hoje com a internet com a divina desse mundo virtual existe possibilidade de você não ficar mais estacionado dentro de um ambiente geográfico. Você pode romper fronteiras que não existem mais. Agora as fronteiras são somente geográficas. As fronteiras para exercícios de trabalho não existem mais. Isso é uma oportunidade para todos. Exatamente. Exatamente. Tem oportunidade para todos. Então Douglas... E aí se a gente tem três entrevistas virtuais elas têm encurtado muito esse caminho não é Anderson? É verdade. Então é verdade. A gente estava até conversando há pouco tempo e o Douglas antes dessa nossa conversa agora com mais gente até aproveitando o momento para dar boa noite a todos que eu vi que tem várias pessoas até mais do que eu esperava nos assistindo isso é bem legal. Mostra como o nosso tema é interessante que é um tema atual na verdade a gente estava falando sobre que 74% dos recrutadores afirmam que entrevistas por videoconferência facilitam o seu trabalho. Pode continuar Douglas sobre o que a gente estava conversando mas foi um número que me apegou porque é um número muito maior do que eu esperava eu não esperava que estávamos tão preparados então você vê 74% dos recrutadores assim o fazem então a gente tem que se preparar então essas são importantes e são tem que ser utilizadas vistas e revistas várias e várias e várias vezes Pois é Anderson a gente isso comprova eu estava esses números que a gente estava conversando a respeito das entrevistas virtuais 74% dos recrutadores afirmam que entrevista por videoconferência facilita seu trabalho 80% dos recrutadores afirmam que a videoconferência reduz custo 90% dos recrutadores afirmam que entrevistas em vídeo diminui o tempo necessário para preencher uma vaga e 66% dos candidatos preferem fazer uma etapa do processo por meio de videoconferência está bem em linha com o que a gente falou antes disso tudo porque olha o tempo que a gente reduz disponibilizando uma oportunidade ligando para o candidato quer fazer entrevista quero então a gente faz ali naquele momento e a gente resolve às vezes uma oportunidade no mesmo dia que a gente disponibilizou a vaga então é muito interessante interessante e hoje em dia essa geração ela é muito antenada eu sou ainda do início lá do computador eu não vou entregar a minha idade mas a gente a gente já viu muitas transformações aí na tecnologia porque essa turma mais nova aí já parece que já nasce mexendo com alguma coisa eletrônica então facilita muito a vida da gente que está buscando algum profissional e você vê agora você a gente está conversando sobre entrevista virtual a gente sabe que hoje em dia o atendimento virtual é uma realidade e assim então não adianta as pessoas tentarem de forma alguma não se especializarem e não entenderem o novo momento que nós vivemos não vai ficar para trás e vai sucumbir não vai conseguir concorrer porque uma coisa que a gente está falando hoje em dia o objetivo da entrevista é trazer o profissional mais adequado para o coelho da empresa não necessariamente que mora no mesmo local da empresa exatamente tem uma abrangência muito maior então tem que ser adaptável a pessoa para isso exatamente a entrevista virtual com a entrevista virtual a companhia pode fazer o recrutamento do novo colaborador em qualquer lugar qualquer dia possibilitando aquisição do profissional em qualquer parte do mundo nesse período de pandemia eu conheço pelo menos uns 10 amigos que fizeram o processo seletivo virtual inclusive estão trabalhando de home office estão fazendo um teletrabalho então assim o profissional foi contratado e nunca pisou na empresa porque ele trabalha agora a gente vai para uma parte importante Douglas peraí que eu acho que a gente é e o nosso comunidade estão falando uma coisa certa sem gastar com transporte e alimentação na rua e mais sendo mais eficiente para todos sem a pessoa às vezes deixar o filho em casa sem a pessoa às vezes não tem esse problema não tem aquela pandemia agora a gente está vivendo sem perigo de contágio é verdade Douglas então agora as regras de ouro para se conduzir uma entrevista à distância bom primeira coisa é o agendamento assim como na entrevista pessoal deve-se fazer uma marcação e um agendamento com o candidato no horário que seja conveniente para ambos por mais que a gente consiga ter essa facilidade de fazer a entrevista em loco entrou em contato com o candidato ele está disponível e o recrutador também está disponível para fazer a entrevista é importante conseguirmos fazer um horário e um agendamento pré pré-marcado quando for possível agendar uma sala de reunião buscar um local reservado calmo uma sala de reunião se for possível ou se não for possível nessa situação toda que estamos vivendo é buscar dentro da própria casa da pessoa que estiver fazendo tanto recrutamento quanto sendo entrevistado um local calmo onde não onde tenha poucas pessoas circulando até para a própria pessoa ficar calma que às vezes ela está no meio de um raciocínio defendendo algum ponto de vista dela de alguma pergunta que o recrutador fez e aí passa a irmã ou passa alguma pessoa ou o cachorro aparece para atrapalhar desconcentra isso aí é fato a questão do vídeo ter uma boa câmera de preferência se for usar a câmera do celular garantir que ela funcione eu já passei por situações de fazer uma entrevista onde o candidato tinha dificuldade de usar a câmera do celular porque o celular estava com ele quebrado estava com uma situação que a gente não conseguia ver o recrutador Douglas é importante olhar o recrutador é importante porque nós fazemos a visualização da postura da pessoa é olhar é a questão do olho no olho é ali naquele momento de vídeo então a videoconferência ela auxilia na visualização do candidato como ele se comporta como ele reage às perguntas e na hora das respostas também é possível perceber a linguagem corporal e por vezes identificar quando ele está mentindo ou aumentando algo às vezes você começa a conversar com um candidato ele começa a contar uma história para você que você acredita que o cara é sensacional e na prática você perde um tempo de contratar uma pessoa que não é aquilo tudo que ela falou e também é muito importante a plataforma conhecer a plataforma que está sendo usada para você ficar à vontade não ter grandes mal-estares com questão de câmera desligada e o áudio também não ter tanto ruído tem mais né Luiz tem 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 mais ser claro porque a linguagem o ser humano ele tem maior compreensão ainda na leitura labial a gente lembra na época do futebol que a gente ficava tomando conta para ver que o técnico estava explicando para o jogador mas isso aí é uma realidade a leitura labial é uma realidade que a gente vai continuar usando a vida inteira principalmente agora nessa realidade de uso de câmera e videoconferência é muito importante também no momento da entrevista se o entrevistado se o candidato ele usar o computador fecha tudo fecha a tela do 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 crônio do do qualquer navegador que estiver usando que tiver em whatsapp até para o whatsapp não ficar apitando o tempo inteiro e de preferência encontrar uma uma vestimenta adequada a gente não vai para uma entrevista da forma como a gente vai para uma festa mas também a gente não vai para a entrevista da forma como a gente acordou então tem um mínimo de postura é claro pentear um cabelo é fazer porque é a imagem da pessoa que está ali do outro lado né é como uma entrevista física mas feita em ambiente virtual exatamente exatamente não é importante onde a pessoa esteja mas ela tem que estar com o mínimo de postura existe a avaliação da interação né não é porque a entrevista está sendo feita de forma virtual que só o recrutador vai ficar falando e o candidato vai ficar respondendo pergunta eu gosto nas minhas entrevistas de conversar com os meus candidatos tá eu levo para eles quem eu sou porque eu estou fazendo aquilo e porque o meu cliente precisa dele mas eu espero que ele traga as informações de forma tranquila de forma fluida que eu não precise ficar forçando que ele responda as minhas perguntas entende e que seja tudo com muita naturalidade esse nível de conversa Anderson que nós estamos tendo agora ele é típico de uma de um bate-papo entende eu sou especialista nessa parte de de entrevistas realmente recrutador para várias empresas Douglas uma pergunta que fizeram e também eu faria aquelas longas filas de espera então de recrutamento como é que fica no ambiente online você consegue dissipar essas filas você consegue melhorar você consegue direcionar melhor fila de espera para oportunidades para entrevistas é então é mais ela é quando você consegue organizar a agenda para marcar essas os horários com os candidatos é depende muito também da 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 que você tem com o candidato tem momentos que a gente consegue fazer uma entrevista quando o candidato não é entre aspas não cria liga com o assunto com a com o tema que a gente está abordando dentro da entrevista por conta da oportunidade às vezes a entrevista dura 10 minutos mas eu já fiz entrevista que durou 40 porque a gente começou a conversar eu e o candidato e o assunto foi surgindo ele foi colocando os pontos de vista dele e surgiu entendeu então a questão da fila é uma questão muito de tempo então às vezes o candidato a gente não consegue falar com ele hoje mas a gente vai conseguir marcar em algum momento durante a semana entendeu entendi o mais importante do que a fila você dissipar a fila é na verdade você conseguir escolher com mais fita de guinádia o candidato né você conseguiu melhor o candidato né pois é porque às vezes a gente pode em algum momento a gente quando a gente recebe muito currículo como já aconteceu para um cliente nosso que a gente precisava recrutar recrutar três estagiários e eram estagiários que eram eram de uma área muito específica então não tinha nem sentido a gente ficar falando com um por um então nós fizemos uma dinâmica virtual com 20 candidatos que legal que legal entendeu eram estudantes e o que eu esperava deles era postura conhecimento o nosso cliente ia praticar então com essa com essa etapa que nós fizemos pode parecer um absurdo para muita gente eu criei um banco de currículo um banco de substituição de estagiário caso algum deles não queira não queira participar do processo não queira continuar a custar não é absurdo nenhum acho que na verdade a gente está criando formas novas de você contratar e essas formas são interessantíssimas estamos aprendendo a verdade é essa e vou te falar Anderson aconteceu isso que eu estou te falando nós selecionamos três candidatos três estudantes e dos três estudantes dois desistiram nem foram para nem foram se não foram se apresentar então eu já tinha na minha na minha histórica as pessoas que eu poderia substituir então isso ajuda muito nesse nesse sentido agora é diferente de um profissional o profissional já é diferente você não consegue fazer dessa forma agora Douglas e como é que tem que ser a postura de entrevistador e entrevistado nessa postura final como é que eles tem que se portar como é que tem que ser a postura dos dois então Anderson como eu faço várias entrevistas por semana o que eu procuro é o que eu procuro ter o maior grau de informalidade possível com o candidato a informalidade no meu ponto de vista ajuda a deixar as pessoas mais à vontade para elas serem mais verdadeiras porque se você cria um rótulo e cria uma caixa para fazer qualquer conversa as pessoas elas tendem a criar fantasias e do outro lado a gente não conhece quem está ali falando eu já entrevistei candidato que tinha currículos muito bons mas quando a gente começou a entrevista na virtual a entrevista não foluiu entende teve experiência de porque tem experiências do candidato que estavam desalinhados com o que nós queríamos mas ele botou lá no currículo dele que ele fazia aquilo ali entende e agora eu vou te cortar porque tem uma pergunta que é exatamente onde você está chegando Douglas como é que diferencia se o candidato é tímido ou não está preparado sem contato pessoal postura 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 porque o candidato tímido ele conforme nós começamos a conversar com ele ele vai ele vai entendendo a nossa proposta tá e o candidato o candidato mentiroso em algum momento ele vai ele vai falar porque que ele está naquela entrevista aconteceu há pouco tempo tem mais um exemplo nós fizemos um processo seletivo para um cliente era uma era uma oportunidade de para para uma administradora e nós entrevistamos quatro pessoas e apareceu um candidato onde estava nítido nas colocações dele que em algum momento ele estava ele queria o estágio porque ele precisava trabalhar obviamente todos nós precisamos trabalhar mas não estava alinhado com a política do que o meu cliente estava esperando que legal Douglas que legal Douglas então agora vamos lá eu quero ouvir de você para a gente cortar esse vídeo fica uma coisa que eu vou assistir mais cinco vezes quero dicas quero cortar caminho corte de caminho como eu devo me preparar Douglas olha Anderson eu estou realmente muito muito à vontade aqui com com você nesse bate-papo essa é a postura que eu uso nas entrevistas que eu faço é claro que aqui eu estou falando muito a gente está fazendo essa troca aqui mas eu estou falando bastante eu estou no lugar do candidato você está dando dicas para candidatos que estejam em casa eles às vezes tem uma entrevista e não sabem como se portar então essas são importantes a gente vai ajudar vamos ajudar muitas pessoas dando essa dicas para as pessoas entenderem a entrevista não é um bicho de sete cabeças não é estamos desmistificando isso estamos demonstrando como ela pode ser favorável para o candidato que estiver bem preparado exatamente e o candidato bem preparado ele vai se sair bem numa entrevista presencial ou numa entrevista virtual ele quando ele entende o propósito da entrevista e o que ele quer representar para a empresa as coisas acontecem sabe e aí o que eu tenho de dica é muito são alguns pontos muito 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 focados analise sempre oportunidade e verifique se 80% da descrição tem a ver com o que você faz tem a ver com você monta uma planilhinha papel pega um papel coloca toda toda a descrição em itens do que a oportunidade diz olha para o seu currículo e compara faz você sozinho se tiver dúvida procura alguém da sua confiança e faça essa leitura juntos isso vai reduzir o tempo vai reduzir as frustrações porque a gente fica muito ansioso para fazer uma entrevista e aí a gente passa por aquela entrevista às vezes é muito rápido e não entendeu por que foi rápido mas é porque a pessoa não tem aquilo tudo que ela está dizendo que tem se você conseguir uma entrevista fale o máximo sobre os seus projetos tudo que você já fez sucessos e insucessos eu adoro insucessos adoro você sabe por que Anderson é no insucesso que a gente aprende no sucesso é vitória e a gente isso em tudo na nossa vida a gente coloca uma meta um objetivo e é do ser humano se acomodar e num sucesso você quer você quer passar daquela 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 situação é sempre esteja disposto a aprender nunca cheguem numa entrevista achando que já sabe tudo que você já é o cara que vai transformar a empresa pense que você está indo para uma empresa que já tem tudo formado mas que você vai ali para agregar antigamente a gente ouvia muito da minha mãe lê bula de remédio lê tudo que tudo vai valer para a sua vida por algum motivo então se você não consegue ler busca canais de aprendizado hoje em dia a gente tem tudo na mão em qualquer momento a gente consegue ler qualquer reportagem de cinco linhas não minta sobre sua formação sobre sua experiência profissional se você leu direito a descrição da oportunidade se candidatou é porque você tem alguma atividade que você conhece que valoriza essa informação mas se houver alguma atividade que você não conheça informe logo de cara que você não sabe que você está disposto a aprender é o primeiro item que eu falei aqui analise as oportunidades e verifique se você tem grandes chances de participar daquela oportunidade não leilou o seu currículo você é muito melhor por mais que você precise do emprego você é muito melhor do que ficar leiloando o seu currículo para qualquer empresa e por fim que eu acho muito importante se você foi chamado para uma oportunidade a empresa já está ali com toda a cultura e se você não foi chamado você não foi chamado para mudar nada disso você tem que se adaptar e se houver oportunidade de você agregar e conseguir que alguma coisa mude parabéns mas não acho que a gente não deve chegar num ambiente onde a gente não conheça e já querendo transformar e virar tudo de cabeça para baixo você tem razão total Douglas o pessoal está muito entusiasmado em relações em entrevistas que bom por experiência você acha que virtualmente os candidatos ficam mais desinibidos do ah ficam 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 né eu percebo que eles ficam mais à vontade eu acho que eu percebo que eles ficam bem à vontade no virtual porque quando você está apesar de a gente conseguir ver pela câmera as posturas a gente geralmente só vê do pescoço para cima então se o candidato está com a mão suando é típico Anderson a gente está na entrevista está nervoso começa a apertar a mão mexe com o braço mexe com as pernas e na câmera a gente consegue fazer isso sem o entrevistador ver entendeu exatamente então Douglas qual é a sua visão de futuro para as parcerias entre os colaboradores em momentos de recrutamento online como unir as colaboradoras no projeto essa pergunta é extremamente importante e é profunda pois é pessoas que não se conhecem e que vão ter que se conhecer virtualmente então dentro dessa dentro dessa realidade eu acredito que manter a assiduidade dos horários das reuniões das reuniões do comprometimento do contato do interesse no projeto eu acho que qualquer equipe engajada e que ele está engajada ela ela pode fazer transformações extraordinárias seja presencial ou virtual sim Douglas você deu pra gente um parâmetro geral de como hoje estão sendo realizadas as entrevistas você nos falou o relacionamento sobre a inovação e eficiência você nos deu oito dicas de ouro sobre a questão da entrevista à distância você nos deu a postura que tem que ter você nos deu cinco dicas importantes pra esse momento não só de recrutamento mas também do exercício do emprego em maneira virtual eu estou muito feliz e muito agradecido por você estar e principalmente eu conheci o Douglas no trabalho dele o trabalho do Douglas através do Portal Resolve porque o Douglas através do Portal Resolve ele atende e ele tira essas dúvidas de ambientes corporativos de empresas tanto de pequenas médias e grandes empresas que todas tem os seus problemas o que modifica a escala então ele tira essas dúvidas lá no Portal Resolve que é um aplicativo de atendimento online então eu fiquei muito feliz do Douglas ter aceitado esse nosso convite e esclarecer tantas e tantas e tantas coisas que hoje são perguntas para todos nós temos mais umas 50 perguntas aqui Douglas mas se eu perguntar todas as perguntas a gente não sai daqui hoje que talvez fosse a melhor coisa vamos fazer uma próxima live de 24 horas o que você acha Douglas? Eu acho ótimo eu estou super feliz com essa oportunidade como eu falei antes eu sou eu sou um apaixonado pelo Portal Resolve eu acho que é uma ideia sensacional essa essa plataforma eu uso bastante o o Portal Resolve Networking que não conhece é uma plataforma de relacionamento profissional onde a gente encontra tanto profissionais quanto empresas e é uma plataforma sensacional que eu acho que todos os que estão participando dessa live deveriam procurar lá e se candidatar se candidatar não perdão se inscrever porque tem várias então agora tudo virou candidatar tudo é candidatar ontem inclusive eu postei uma oportunidade lá de um cliente nosso eu postei ontem uma oportunidade de um cliente nosso eu postei lá deve ter entrado pelo meu perfil e eu acho que que isso vai isso agrega isso traz aí as pessoas olharem 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 de outra forma o que é fazer Douglas muito obrigado estamos chegando ao fim da nossa da nossa live nós faltamos ainda três minutos para acabar eu só queria realmente agradecer o Douglas pela gentileza de compartilhar um pouco do seu conhecimento que como eu conheço o Douglas ele é um profissional do mercado ele compartilhou apenas um pouco do muito que ele ainda tem que ele vai compartilhar de forma específica com quem eu procurar dentro do Portal Resolve é claro claro mas assim as dicas de ouro que o Douglas deu foram extremamente importantes para quem está naquele momento se candidatando não sabe como chegar nessa entrevista de emprego muito obrigado Douglas vou deixar você com as suas considerações finais Anderson obrigado mais uma vez por essa oportunidade obrigado pela entrevista novamente na verdade eu não quero considerar uma entrevista eu quero considerar um bate-papo como grandes amigos que somos e eu eu queria só deixar uma grande mensagem para mim é muito grande porque é do é do professor Peter Drucker Peter Drucker que para quem não conhece ele é um é o pai da administração moderna eu sou entusiasta dele ele tudo que nós conhecemos hoje de processos de de mapeamentos de comportamento de marketing é tudo isso foi desdobrado a partir de várias de vários estudos que o professor Peter Drucker disponibilizou para nós então ele tem uma das frases dele onde quer que você veja um negócio de sucesso pode acreditar que ali houve um dia uma decisão corajosa então essa é a mensagem que eu quero dizer para todos os candidatos não é tenham medo de se arriscar mas sejam coerentes na hora de correr seus riscos não tem mais o que falar depois dessa grande explanação Doulos muito obrigado tenha uma boa noite e nos vemos no Portal Resolve Doulos obrigado até o Portal Resolve e nos vemos Obrigado.